Líderes dos caminhoneiros da Ultimato, mas governo vê a ameaça vazia. Vamos ver aí. Pode rodar, por favor. No Rio de Janeiro, num tempo curto, teve dois aumentos do combustível. E a categoria já chegou na reunião, já querendo saber de uma data, né? Se a gente ia colocar uma data, isso e aquilo. Então a gente colocou outra categoria. Quem delibera são vocês, não é uma liderança que delibera uma chave de paralisação. E aí foi proposto, deram 15 dias para o governo, a própria categoria. E aí, se o governo assim não cumprir, no dia 1º de novembro, realmente iniciaria uma paralisação nacional. Eu quero deixar bem claro que o Chico me acompanha há tanto tempo. Eu nunca participei de 2018 para cá em nenhuma chamada de paralisação. Tem a questão da economia, a questão do Covid, e também a questão de desorganização do meio da categoria. Então essa agora, realmente, a Abraba vai fazer parte, está fazendo parte até da organização. E realmente nós estamos lutando aqui sem ideologia política. Não sou contra o governo, não sou a favor do governo. Não estamos aqui querendo tirar instituição nenhuma, STF. Isso é coisa para o movimento de direita que foi proposto no dia 7. Eu não participo dessas demandas, e sim pela sobrevivência da nossa categoria. Isso sim, a gente vai, se o governo não cumprir, com certeza a gente vai estar junto com eles. É um momento que eu era contra esse negócio de manifestação, seja de caminhoneiro, seja de taxista, enfim. Hoje eu sou a favor. Hoje eu sou a favor por causa do preço que nós estamos vivendo aí. O preço de combustível está um absurdo. E para o caminhoneiro é prejuízo colocar caminhão na estrada. O cara que tem um caminhão, por exemplo, de 100 mil reais, joga o caminhão na estrada com combustível nesse valor. Qual é o lucro que tem? Vamos começar com o comentário do Paulo Cavalcante. Pois é, gente, boa noite, boa noite Zé, boa noite cada um que está aqui hoje, boa noite Divaldo, boa noite você que nos traz a alegria da sua audiência, Samuelzinho com a gente hoje também, e boa noite equipe toda aqui da Rima TV. Gente, falando, tem tanta coisa que foi comentada hoje aqui sobre CPI do ciclo, essa coisa toda, mas vamos direto aos caminhoneiros. Esse é um momento delicado, todo mundo está passando por alguma privação, nós estamos passando, eu estou passando. Como pastor, a gente vê a necessidade de cada membro da igreja. Hoje mesmo eu fui notificado de que vai aumentar o aluguel, numa época como essa, com o déficit todo que estamos tendo, vai ter um aumento de 37% de aluguel. Como que a gente vai pagar o aluguel, né? Mas é assim que a vida está andando. E isso é culpa de quem? Do Bolsonaro? Do Paulo Guedes? Isso é culpa do presidente dos Estados Unidos? Não. Isso é culpa de uma pandemia, de uma infelicidade que o mundo está sofrendo há dois anos. É o vírus que está matando. Se há alguma falta de gestão aqui ou ali, depois nós vamos apurar isso. Mas a questão de toda essa inflação que está acabando, que está fazendo com que o petróleo suba, com que o preço do dólar dispare, do que a inflação chegue, é uma coisa mundial. Eu sou super a favor dos caminhoneiros, eu sei que é uma classe especial, como todas as classes, né? Como os médicos são especiais, como o pessoal que retira o lixo da porta da nossa casa também é essencial e especial. Todo trabalhador é essencial. Eu acho que está na hora de nós realmente fazermos a nossa parte, cada um lutar conforme as suas forças. Eu acho que parar o Brasil numa hora dessa, eu não sei se é prudente. Uma ameaça aqui ou ali, tudo bem, para tentar tirar uma alíquota, diminuir um imposto aqui, principalmente os impostos estaduais, que são a maioria dos impostos que está havendo hoje sobre combustível, são estaduais, então tudo bem. Mas eu acho que parar, eu não acho que é a melhor situação, que vai piorar, vai perder coisas. Lembra a última parada? Morreu milhões de pintinhos, morreu porcos, tivemos leite perdendo. E nós não estamos podendo fazer isso. Nós não estamos num momento desse. É um momento de guerra, um momento de lutar e de se levantar. Ok. Samuel Costa, por favor. Olha, pessoal, eu penso totalmente o contrário do Bispo Paulo. O Bolsonaro tem que avocar para ser a responsabilidade com o Paulo Guedes e intervir na política equivocada da Petrobras, que aumenta o valor do combustível de acordo com o aumento do dólar. Toda vez que tiver um ataque lá, o general iraniano faleceu, recebeu um ataque, houve uma especulação no mercado financeiro, o dólar vai disparar. Toda vez que o presidente Bolsonaro ou Paulo Guedes vem verborrijar em cadeia nacional e internacional, também dispara o dólar. Quando se descobriu que o Paulo Guedes tinha aplicações em paraísos fiscais e não declarou para usar o controle de fiscalização, perante o mercado internacional, a pressão no mercado interno é que, consequentemente, o dólar veio a disparar também. Então, dentro do governo do Michel Temer, a política da Petrobras ficou interlaçada ao dólar. Se a gente produz em real, consequentemente, o Michel Temer, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, consequentemente, atribuíram esse valor pago em dólar. É como se o produtor de soja pagasse você, braçal, trabalhador honrado, com real, e aí tem uma especulação no dólar, aumenta para 7 reais. Ele, com a mesma quantitativa de toneladas de soja, de carne e etc., seus derivados, está sendo pago em dólar. E aqui, nós estamos alto o suficiente em petróleo, Edivaldo. Então, a gente não pode aceitar isso como fatalidade. E o Bolsonaro agora entrou numa sinuca de bico, porque, no dia 7 de setembro, ele tentou utilizar o subterfúgio da manobra para induzir os trabalhadores caminhoneiros a praticar atos contra a democracia, contra as instituições. Depois, teve que pedir a ajuda do Michel Temer para que ele interviste com o Alexandre de Moraes e não viesse a sofrer uma sanção maior. E aí, sabe o que resultou, pessoal? Os profissionais caminhoneiros ficaram a mercer da sorte. Então, nós não temos, Edivaldo, ferrovia suficiente para transportar o nosso alimento. E toda vez que o diesel aumentar o combustível e seus derivados, a gente vai pagar um preço alto. E é por essas e outras. E no tocante aqui, a fala do Bispo Paulo, quando ele fala diminuir líquida de CMS, de tributos estaduais, falta um pouco de conhecimento. Com todo respeito, Bispo Paulo, eu sei que o senhor está bem intencionado, mas nessa matéria, pessoal, nenhum governador do Estado, da federação, vai poder abrir mão de receita, porque isso é inconstitucional. E se ele fizer essa medida populista, seletista, carismática, para tentar deturpar a opinião pública, ele vai ter que sofrer as consequências e responder para o crime de malversação ao erário. Zezinho, por favor. Eu quero a tréplica, viu? Porque citou meu nome três vezes ou quatro, eu preciso da tréplica. Ok, vamos lá. Da maneira que o Paulo Cavalcante fala de maneira simplista, como que é o mundo, que é a pandemia, tudo isso foi causado. Mas o que nós queremos ver é uma pauta de enfrentamento, porque vai chegar dia 1º e caminhoneiro para. Caminhoneiro para o Brasil, daquela vez parou, foi 11 dias. Então não dá para brincar, não dá para subestimar. Ah, daquela vez que agora parou, que o Bolsonaro recuou, não eram caminhoneiros, eram caminhões de empresa. Eram pessoas do agronegócio, pessoas infiltradas. Eram militantes, caminhoneiros, militantes políticos. Mas agora não, agora pode pegar. É o quê? É combustível, é outras faltas que tem no STF, é um monte, tem uns quatro. E agora tem que ouvir, porque eles já deram o recado, e o recado dado do caminhoneiro, você pode ter certeza, vai acontecer. Agora, não ter uma política e uma pauta de enfrentamento, para mim é só jogar para a plateia, é esquecer 2022, porque não dá mais. Ok, Paulo. Parafraseando o nosso senador Marcos Rogério, atenta Brasil, presta atenção nisso Brasil. Olha que situação, como é a questão ideológica. As pessoas não estão olhando a coisa de uma forma real, verdadeira, com uma cosmovisão, aberto, enxergando tudo. Não, acho que o Brasil é uma ilhazinha que está no meio do nada, flutuando no paraíso. Não, nós dependemos, existem alíquotas. Hoje, o preço da carne subiu lá, vem para cá. As bolsas e valores, elas são interligadas. O mercado é interligado. Nós dependemos de insumos que vêm de fora. Então, não tem como essa, você dizer que, ah, o petróleo sobe lá, não pode subir aqui. O petróleo, veja bem, eu não sou protetor de preços altos, não. Estou sofrendo tanto quanto vocês. Cada um de nós está passando dificuldades, cortando, diminuindo, repensando. Agora, só Bolsonaro, só o governo federal, vou esquecer Bolsonaro, só o governo federal é que tem que cortar. Só o governo federal é que pode diminuir impostos. Só o governo federal é que pode tirar as coisas. Mas quando chega no estadual, não, não pode, porque é anticonstitucional. Ah, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Se todo mundo estiver lutando por uma coisa só, vai chegar lá sim. Isso é ideologia, isso é ideologia. O mundo está passando por uma pressão muito grande. Se parar o Brasil agora, vai ser problema outra. Dizer que aquela multidão que foi para a rua 7 de setembro era militante, não. Era um brasileiro. Só que qualquer brasileiro que veste verde amalera e que diz que é a favor da família, que é a favor de um Brasil livre, que é a favor de liberdade de comércio, ele hoje é radical, é fascista, é genocida. Samuel Costa, por favor. O bispo Paulo tem que contar isso aí para a comunidade, do Lice Guimarães, do Marcos Freire, do Nacional, do Alto, Médio, Baixo Madeira, dos distritos, das comunidades, das pessoas levando para casa de recuperação, das ruas dessa básica. Eu estou lá sempre, viu? Eu não sou falador, não. Corta o microfone do bispo. Eu não fico com isso que eu faço, não. Corta o microfone. Corta o microfone, pode falar, Samuel. Eles é que estão sofrendo. Quem foi fazer lobby no dia 7 de setembro foi a turma do Agronegócio. Um ex-deputado estadual financiou, estava pagando praticamente para as pessoas desmilar. Aí sabe o que aconteceu, pessoal? Quem está desempregado, quem é assalariado, tu acha que foi protestar? O trabalhador do aplicativo, esses caminhoneiros, trabalhadores, tu acha que estão indo lá protestar em defesa da democracia? E aí, pessoal, o bispo Paulo... Jéssico, por favor. Vai ser assim? O Hebert Lins, rapaz, estou rindo até agora. Olha, quero parabenizar a postura do Paulo Calvocante. Hebert Lins, seu amigo. Mandou um abraço, Paulo. É o Hebert Lins. Eu duvido que ele... Está aqui. Está aqui. Falou parabéns. Está dando parabéns pela sua postura. Mas vamos lá. Tinha o contrato, né? Esse é um debate que vai incomodar a militância, os apoiadores. Mas a gente, quando nós começamos a fazer críticas, eu não posso atribuir a culpa ao governo. Mas, vem cá, de quem é a culpa? Espera aí. De quem é a responsabilidade? Ela é minha? De quem é a responsabilidade dos combustíveis altos? De quem é? É, vem cá, a gente vai jogar o quê? Cortina de fumar? É para o mundo? É Reino Unido, que aumentou 300%, que até agora não achei essa fonte, mas Bolsonaro tem essa fonte. É, mas o que nós precisamos, nós queremos, é um enfrentamento a essa alta de preços altos, porque está aí. Se o caminhoneiro parar, o prejuízo é grande para os estados, municípios e para o Brasil, Edivaldo. E a arrecadação, porque não é um movimento político, não é um movimento de caminhão de empresa, é um movimento de caminhoneiros, legítimo, desde sexta-feira. Edivaldo que até me avisou da greve dos caminhoneiros. Aí eu fui pesquisar e você vê que hoje, sexta, eles estão se mobilizando para parar dia primeiro. Paulo chegou aqui e disse, eu concordo com os caminhoneiros. Depois já mudou o discurso, aí já foi a favor do governo, porque ninguém pode criticar o governo. Crítica, Paulo, ela tem que existir. Nosso papel é esse, de ter o contraponto. Eu vou te dizer, tem momentos que eu quero aqui defender o governo, mas tem coisas que não dá para defender.